O Acontecido O Acontecido, traidor e revolta Que pena que se foi não tem mais volta Lembrar nossas resenhas, nossa cota Você comemorando um gonadota Oh, saudade do mestre, enfim Por que teve que ser assim? Os bons vai ficar os ruins Nossa mente sem força, enfim Quantas coisas ruins vim você evitar Só pra te lembrar, guardo você comigo O tempo passa, a vida muda Mas mestre, você nunca vai se esquecer Com gato até hoje em dia não acredito De luto na alma não dá pra entender Meu coração chora rios de sangue Em saber que jamais vou voltar a te ver Não deu pra ficar, não valei sem você Me deixem em paz, não falo pelas costas Até porque uma coisa eu aprendi Vingança não vai trazer o mano de volta Pinote dos verme na cola, todo dia nó de avambola Tu jogava muita bola Nós não dava abião fora Ligeiro com os pregos, os copo e na cola Mas da traição nem Jesus se livrou Quem fez isso contigo nós já ajudou O mundo ensina, a vida segue O mestre se foi mas meu filho ficou O acontecido traz dor e revolta Que pena que se foi não tem mais volta Lembrar nossas resenhas, nossa cota Você comemorando um cu na grota Hoje eu só quero criar meus guris O mestre não sabe a solta de que eu sinto Você partiu, a nossa amizade se uniu Pra sempre, adeus meu amigo Mestre desse tipo, não resolvia com arma Amenizava na voz Não importa onde você está Ficou um vazio aqui dentro de nós Meu mano partiu, se despediu desse mundo A tristeza dói demais Nossa amizade é eterna, um dia a gente se tromba Mestre descansa em paz Sinto sua perca, quem sabe depois de outra vida A gente vá se ver de novo Mataremos toda nossa saudade terrível Que sentimos mestre um do outro Você sem camisa, uma gaiola e um cibete Lembra o moleque era louco Vale sem você, já não é mais o mesmo Lágrimas sem fim escorri no meu rosto O acontecido traz do irrevolta Qual salvagem do mestre, enfim Que pena que se foi, não tem mais volta O que teve que ser assim Lembra nossas resenhas, nossa cota Os bons vai ficar os ruins Você comemorando um cu na grota Nossa mente sem força, enfim